Nego acha que é raiz, diz que é raiz, mas não buscou essa aqui, ó. Sabe essa aqui? Infernautas, boa tarde, vou compartilhar um negócio pra vocês. Estou o dia todo fardado pra ir pra academia e não tive coragem de sair de dentro de casa. Estou fissurado em Cobra Kai, última temporada. Quem já viu sabe do que eu tô falando. Meu, esse negócio mexeu comigo de uma maneira que eu acho que vou lutar pro Karatê. Aguarde os próximos capítulos aí. Quem não sabe, já fiz Karatê. Durante dois anos. Minhas mãos são uma arma. Se o cabra cair... Ô meu, já é. Estou pensando agora, pior que não tem um negrão Karatê, né, no cinema. Um negão lutador, um negão meio Steven Seagal, assim, meio, sabe, meio chato. Meio ruim de pegar. Desses policiais que o cara vem e dá ele, ele... Tira os dedos. Não tem um negão Kung Fu, né? Nossa, a gente, geralmente negrão, assim, mais é fazendo palhaçada ou preso, né? Na cadeia. Aquelas cenas na cadeia que os caras estão no pátio fazendo ginástica com o bagulho de água. Um supino improvisado aí. Bota uns negrão, bota lá o Latrel. Aquela turma deles lá, o Nego Calvin. Deu pra transcrição, o Nego Grande, o Nego Bob Sap. E deu. Mas Kung Fu mesmo não tem, né? Agora tem o Nego... Como é que o... Idris Elba. Negão tá chato. Tá vindo, mas ainda não é. Sabe do que eu tô falando? Acho que vai ter que ser eu esse negrão aí. Vou vir, vocês viram que eu tenho a banha. Me lembrando agora o máximo que colocaram a nossa galera no Blade, né? Blade, Caçador de Vampiros. Botaram também na hora do Rush. Negrão, Chris Tucker. E deu, né? Fora isso, é... Supino no chilindrão, no xadrez. Os negrão no pátio fazendo supino no xadrez de cangol. Pra trás. Cangol pra trás. É coisa que eu fico louco que é cangol pra trás. Pra trás. Tem? Tchau. Tchau, tchau.